Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estou trazendo agora um vídeo lá do canal do Viking, como jogar FNAF 3 Doom, beleza? Aquele estilo que você controla mais os personagens, você não fica só numa sala, como você conhece esse jogo, você sabe do que eu tô falando. Estarei vivendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, esses foram os vídeos mais pequenos esses dias, e eu tô doido pra ver um vídeo do Viking já tem um tempo que eu não assisto, eu gosto pra caramba desses vídeos, vocês não estão mais me sugerindo nos comentários, sugiram mais vídeos nos comentários de terror, de comédia e tal, pra poder reagir a novos vídeos, beleza? Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe, esquema de espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho dando visualizações, e depois disso você já sabe, né? Se levanta, vai dar aquela nadadinha com o nosso querido e amado tubarão. Então sem demora a sua enrolação, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da nossa vinta, valeu! ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ELEMA 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 ELE ALEXANDRI MARIA Caraca, mano, que susto. Eu estou mais susto choverバイdeiro com os gritos dele do que com a situação que está acontecendo no jogo. Caraca! Sai, larga aí o que é, tu bicho! Escorpio vai dar ruim. Escorpio, eu vou morrer. Escorpio, você vai deixar eu morrer. Eu estou indo na direção do som. Alfredo, peraí, eu preciso pegar o Curubar aqui. Eu preciso pegar o Curubar. Eita, mano. O Fred, o Fred tá aparecendo agora. Ele tá ali atrás de você. Eita, mano, a Puppet. Ele foi atrás de você. Caralho, velho. Ô, liga o sistema de ventilação. Ai, caralho. Eu não tô enxergando nada, velho. Eu não sei o estado de ventilação mais. Eu não tô vivo. Eu tô vivo. Nossa, cara, que louco, velho. Eu tô reiniciando. Passa no início. Deu, deu, deu certo, deu certo. Lanterna, lanterna aqui, lanterna aqui. Lanterna aqui na frente. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Onde é isso, gente? Corre, corre, corre. Você tá travando. Mano, ele corre pra caralho, velho. Cara, é vocês. Gente, eu tô muito... Eu tô com você. Eu tô muito assustado, velho. Quem tá comigo? Não tem ninguém comigo, não. Ah, tá sim. Quem tá lá na frente, lá? É você. Quem tá lá na frente? Você sabe que tá você na frente, boa. Gente, corre. Ai, meu Deus. Eita, tem um louco ali, mano. Nossa, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tem um mnie. Aqui, aqui no céu. Eu peguei. Meu Deus do céu. Mentirota. Ah, o bicho pegou eu. Pau no seu cã. Meu Deus do céu. Eu vou chamar... Que isso velho. Você precisa que tinha uma tesoura gigante na sua mão. Não, vai morrer aqui. Não, vai morrer aqui. Sai daqui, o que é isso aqui? Eita, mano. Ô gente, você é Bestyan cámara, gather it up he up. Morreu, wasp kit truck. Morri. Meu Deus. Eita, mano! Ele pegou o Scorpion. Não pegou não? Tô correndo? Mano, só entra aí. Ai, meu Deus do céu! Que que é isso? O que aconteceu, gente? Eu não sei o que aconteceu. Caraca, velho. Também não sei. Cadê vocês? Eu tô no fliperama. Tá, vamos lá no fliperama lá, Alfredo. Caraca, sinistro. É muito escuro. Não sei o que aconteceu. Pucou tudo aqui. Aí, eu vi vocês. Eu vi vocês. Volta, Fredo. Volta. Sou eu. Eu tô mancando. Por que que eu vi que tá flutuando? Eu tô flutuando? Pulei. Pronto. Bicho tá vindo. Scorpion, me protege com a sua lanterna. Não usa a lanterna à toa, não. Me protege com a lanterna. Eu tô usando? Não sou eu? Ah, era eu que tava usando. Ai, ai. Tô uma trouxa, velho. Olha ele lá. Olha ele lá. Ele lá vindo. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Ele parou. Eu vou ligar o sistema de áudio. Não vou, não. Deu ruim. Mano, ele passou muito voando ali, velho. Se for o Fox, estão lascados. Isso, Op. Ele tá vindo. Ih, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, caraca. Cadê o... Cadê o sistema de... De ventilação é na outra sala. É, 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 eu... Ai, Vicky, vou morrer. Ai, eu vi uma frente aqui. Tá, tá de boa o sistema. Deu ruim. Caramba. Liga, 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 liga. Me protejam. Se ele estiver vindo, vocês avisam. Tá. Tá vindo. Tá vindo, Vicky, corre. Ele tá... Ele tá muito furioso. Nossa, cara. É muito medo, hein, velho. Tem bicho atrás de mim. Tem bicho atrás de mim. Não tem, não. Tem sim. Tem sim. Tem um vindo atrás de mim, ó. Tem que aluminar ele. Tem que aluminar ele. Tem que aluminar ele. Aluminar. É só aluminar ele. Pronto. Doideiro, é só isso? Deu ruim. Ele tá na outra sala ali. Nossa. A velocidade do bicho, velho. Tá tomando um cu. Morri. Morri. Olá. Não. Oh. Acho que eu fui... Eu enganei ele. Enganei ele. Ela tem que ligar... Ela tem que ligar o... Nossa. Que foi? Corre. Pelo amor de Deus. Pra onde? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu fui pra esquerda. Ih, você ferrou. Nossa, velho. Nossa, velho. Alfredo, alumina. Ele não tem como. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eu tô reiniciando o sistema. Scorpion usa... Que que é isso? Meu Deus. Ai, ai, ai. 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 Caraca. Nossa, velho. Nossa, velho. Vou apertar o botão. Ai. Seu bosta, agora ele tem que correr. É verdade. Scorpion, liga ai, liga ai que dá tempo. Eu fico de olho. Meu Deus do céu. O que? Ele corre muito, velho. Nossa, mano. Scorpion. Você não reiniciou? É. Você é falando mesmo. Scorpion. Vai morrer. Vai morrer. Eu fiquei com medo. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Corre. Caraca, mano. Muito cagão. Nossa. Nossa. Vou reiniciar o sistema. Ai, é de áudio. Meu Deus. Gente, eu tô tempo de áudio. Não vou reiniciar, mas nem fure. Gente, atenção, eu tô aqui. Reinicia que eu dou cover. Boa. Falta de áudio. Caraca, muito sinistro, mano. Toda suada, toda suada Nossa senhora Meu senhor amado, eu fui pro lado onde ele tava Caraca, maluco Caralho, velho Velho, tá correndo pra caralho Mano, ele tava muito, muito Ele me deu um dash, ele veio voando na minha direção Muito rápido, ele tava muito, muito rápido Ali, sai, me larga Fredo Ai, que susto, velho Caraca, mano Sinista, mano Caraca, mano Ele tem coisas dentro dele, linguiças Linguiça, mano Não, cara, os pés dele usam alcaçuz, olha lá É a última noite, né Toda hora dava de cara com um bicho novo, velho Você é louco, velho É, tem bicho vindo aqui Onde vocês foram, onde vocês foram Levantou um bicho do meu lado também Procurando uma lanterna Vocês me abandonaram Eu tô aqui do lado do duto Aqui, achei o bicho aqui, mas tem uma lanterna aqui comigo Que duto? Do lugar padrão Não tá não? Que foi, que foi? Ih, caraca, mano É uma alucinação? É o... Tinha um bicho aqui, velho Corre, só corre Só corre, só corre que ele tá vindo Alguém achou lanterna? Ele tá atrás de mim, gente Ele tá muito atrás de mim Tá mesmo, tá mesmo Tá atrás de mim agora Meu Deus do céu Alumina, alumina o Beregui Johnson Alumina Ah, ele vai me pegar Eita Ai Tô bem Boa, achei uma lanterna Alguém me travou aqui, mano Agora o sistema vai quebrar Nossa, ele Eita, só voa Ele tá correndo atrás de alguém, mano Ele tá nem aí, não Caranho Roubaram a lanterna Ai meu Deus do céu Do nada, cacete Eu tô sem lanterna também Caraca Ele rouba, ele rouba Nossa, vem vindo o bicho Ele tá vindo ali Ele tá vindo ali Ele é onde? Nossa Esse é o anoduto Anoduto, meu Deus Ai meu Deus Caraca, velho Nossa, que medonho, velho Ah, essa pepcha é chata pra caramba, hein Isso é louco, mano Gente, eu tô sozinho Eu tô com medinho Que cagão Nossa, ele tá vindo Nossa, tem bicho aqui Caralho, meu bicho vindo aqui Nossa, o bicho tá atrás da gente, velho O grandão Ah, pegou eu Ei Bati no grandão, bati no bicho, Alfredo Corre Puta, que pariu, velho Cara, tô tenso aqui junto com eles, mano Para, bicho, isso é muito chato Já falaram isso pra você Alfredo, Alfredo, atrás de você Ah, sério? Sou eu, não Eu tô atrás de você Nossa Caraca, ele vem, o cara nem... Nossa senhora Ih, corre Já era Já era, já era, já era Nossa senhora, velho Ai, caraca Respira, respira Não, seus merda Ih, fudeu Vig, não vai poder pegar a área agora Morri Eita Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu tô vivo ainda Tá bom Ele tá rindo de mim, gente Ele riu de mim Você é um bosta Eu acho que deu uma porrada só Rende-se, rende-se, rende-se Caraca, velho Tô aqui, tô aqui Caralho, absurdo Que foi Mano, não sei o bicho aqui É ele É ele É ele Cara, já pensou você ficar num lugar Era ele Ele saiu do duto Já pensou você ficar num lugar desse aí, mano Com um bicho assolto Querem te matar a noite toda Você não poder dormir em nenhum momento Cara, muito louco Mano, ele não quer me matar Ele não quer me matar Ele tá só me empurrando Gostei dele Scorpion Não, não dá, velho Não dá pra jogar isso aqui, não, mano Eu tô mancando Eu tô mancando Eu tô de frente, mano Apertei, apertei Apertei o botão Nossa, tá vindo um monte de bicho ali, velho Só vem, só vem Aí, Alfredo, você tá me prendendo Morremos Corre Só corre Corre, corre Ah, velho Ai, 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 ai Você morreu? Eu tomei uma porrada, não Eu não morri, não Scorpion, cadê você? Aqui Morri Ah, velho Eita Ah, cara, ele é rapidão, mano Tem muito bicho, cara Tem bicho aqui, tem bicho aqui também Caramba Eu tô sem lantern Você morreu, Scorpion? Você morreu? Scorpion, você morreu? Ele não fala, ele morreu do coração, eu acho Eu tô reiniciando 20, 40, 60, 80 Reniciei, reniciei Nossa, ele tá furioso Eita Vamos morrer Ai, 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 ai Morri, mano Morri Morri muito Quase Tô bem Eu tô bem, eu não sei como eu tô bem Mas eu tô bem Eu tô no sistema de áudio aqui Tô aqui, tô aqui Esse é o Scorpion, não é você Morreu, morremos Caraca, ele é louco, mano Pronto, pronto Já vou reiniciar aqui Eu acho que não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Morri Não, não, véi Cinco segundos Pô, não tinha que ter deixado ver Ganhamos 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 Cara, é uma sensação Caraca Não sei, espero que seja Do fundo do meu coração Eu não sei se vão ver mais uma não, véi Nossa, véi Olha o bicho aqui Não tá, véi Que jogo do debúnio Eles foram A cada jogo eles foram piorando, véi Não dá, mano Esse é o Limitos Esse foi o canal do Viking Cara, muito bom Me amarro quando ele faz vídeos de FNAF Nesse estilo aqui de Doom, tá bom? Daquele estilo Confesso pra vocês que eu não curto muito De ficar parado no lugar Ficar apertando o botãozinho pra ver e tal Eu particularmente não curto muito Embora eu tenha alguns aqui no canal Tá bom? Talvez eu traga aí novamente, tá? Porque eu acho que eu parei na sexta noite Tá? Mas eu ainda sou muito mais fã Nesse estilo aqui Que eu controlo o personagem Ali dentro do cenário E fico tentando fugir do inimigo E, mano Quando toca o sinal Né? O relógio Cara, que sensação De alívio Você que já jogou FNAF Sabe do que eu tô falando É muito legal E o vídeo do Viking Muito bom Gostei Tá de parabéns Como sempre Engraçado Ele, o Vicky E o outro maluco Lá Quando me dá os gritos Eles me assustam mais com os gritos dele Do que com as imagens Que aparecem aqui Se bem que tem umas imagens Aqui que o maluco Quando aparece o do Naila também Dá ruim Mas é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem que eu esteja trazendo Mais vídeos para vocês Tá bom? O link desse vídeo Tá na descrição do vídeo Pra vocês olharem Deixa o like pro cara E se inscrever também No canal deles, beleza? Então, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Maria Baaaaa